Ah, justo agora que eu conheci o Rodrigo... Faço um jeito. Já sei, faço um gênero patale. Ou um gênero tímido. Melhor, no estilo intelectual. Não, Cris, sério, tem uma coisa. Clean & Clear, um sistema de tratamento e prevenção de espinhas. Deve ser usado diariamente para uma pele saudável, sem espinhas. Pô, justo agora que eu conheci a Cris? Peraí. Clean & Clear, as espinhas somem e você aparece. Clean & Clear.